Durante o meu intagno, eu estou aqui só pra rimar Não preciso de ninguém pra me ordenar Melhor ficar na sua, meu irmão, senão vai se dar mal Melhor ficar quieto, porque assim não vai apunhar Não tenho nem família, moro sozinho, não dependo de ninguém Se depender de Johnny Black é o pior, melhor não falar, ele mora com os pais Cala a boca, muleque, quer morrer? Melhor ficar quieto na sua e não falar Tenha cuidado com o que você vai dizer, porque senão vai acabar tomando uma surra Melhor não responder pra mim, estou tentando dizer que eu sou uma pessoa boa Pois se me descontrolar, eu sou capaz até de enforcá-lo Olha só, o velhote querendo me bater, cadê a Maria da Penha para eu denunciar? E quem venceu foi o Max Tinha que ser, né? É um tapado mesmo Tinha que ser, né? é um tapado mesmo Tinha que ser, né, vem quem vai manter ojo Tinha que ser, né? Trouxe foda mesmo A Jesus que lhe Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tinha que ser, né? É um que tá viajã teia com a animação A senhora chama velhote, que tem 15 anos